Abertura 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 e de 5 mil trabalhadores estão inscritos no projeto Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, mas eles ainda não foram atingidos, segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Cícero Custódio. Cícero, e aí, o que deve acontecer até ao longo do dia? E conta pra gente de que forma vocês pretendem reivindicar essa petição de vocês, quanto a esse projeto. Olha, nós não queríamos estar aqui, mas felizmente nós estamos aqui com falta de respeito pela gente. Nós temos quase 5 mil trabalhadores inscritos, pessoas que moram alugadas, e a gente não tem resposta nenhuma. Os órgãos ficam dizendo que não atendem amanhã, não atendem depois, e vai empurrando. O que nós queremos é o lugar, e aqui é o seguinte, eu faço questão, eu estou com o documento aqui na mão, que as pessoas que vão pra lá são pessoas que têm condições de trabalhar e são pessoas que moram alugadas. Se aqueles que não morar lá, nós podemos botar pra fora de lá, porque aqui, o projeto aqui não é invasão. Aqui nós estamos querendo um projeto pra nossa categoria. Obrigada, nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Cícero Custódio. São esperadas aí 2 mil pessoas até o fim do dia, e eles disseram também que enquanto eles não forem atendidos, a manifestação deve continuar aqui na Avenida Cosme Ferreira. A Polícia Militar e o Manaus Trans estão aqui dando apoio a essa manifestação. Agora, o que é impossível de conter é o trânsito. A gente observa que do outro lado da Avenida, o trânsito está completamente congestionado, o trânsito segue lento nas duas vias, e aí a gente espera que até o fim do dia a categoria seja atendida, ou ao menos tenha uma resposta. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. Ela traz aí as últimas informações sobre essa manifestação que uma categoria faz exigindo moradia, outras categorias também têm direito, outras pessoas também têm, e aí a gente traz aí uma situação complicada e que deixou os condutores de veículos que estavam precisando sair ali da Zona Leste para ir para os seus trabalhos, para ir para a escola, levar os filhos na escola, numa situação muito complicada. O Manaus Trans esteve lá para tentar controlar o trânsito, dar fluidez ao trânsito. A polícia militar também, para manter a calma e manter a situação ali organizada, mas foi uma complicação. Eu acho que o sindicato tem que brigar pelos direitos exclusivos da categoria ali, do que a categoria precisa, para melhorar a situação para a categoria. O direito à moradia é direito de todos. Então não dá para o sindicato ficar fazendo manifestação atrapalhando o trânsito para exigir um direito que não é exclusivo da categoria. É complicado a gente discutir isso aqui, porque a gente sempre briga, inclusive, também pelos direitos de quem está ali, não está com dissídio, não está com seus direitos trabalhistas depositados, porque a gente está aqui é para isso. Agora, fazer uma manifestação que vai atrapalhar a vida dos outros é muito difícil. E foi o que aconteceu hoje de manhã ali na Alameda Cosme Ferreira. As pessoas precisando ir para o trabalho, o trânsito ficou complicado, ficou devagar, e o Manaus Trans teve que se deslocar, deslocar a gente, para poder dar fluidez ao trânsito. Amaral? Na minha opinião, já faz tempo que o Cícero Custódio, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, perdeu o foco. Isso está claro. Já faz tempo que ele perdeu o foco. É manifestação contra a operadora de celular, ele fecha a avenida de Jauma Batista. É manifestação lá na refinaria de Manaus com os petroleiros, ele fecha a principal avenida que dá acesso à Reman. E se orgulha de dizer que tem 300 mil trabalhadores ao comando dele. O que a gente sabe não é verdade. O Sassá está perdendo o foco, e ao perder o foco, ele está prejudicando pessoas que não têm nada a ver. E o que é pior, ele coloca como banal a reivindicação séria do trabalhador da construção civil, que precisa, por exemplo, antes da moradia, que é um direito de todos, não apenas de uma categoria ou de uma entidade de classe, mas que precisa, por exemplo, ter um ticket alimentação digno, um plano de saúde, melhores condições de segurança dentro do ambiente de trabalho, dentro das obras. Cadê a fiscalização do sindicato nas obras, por exemplo? Aí o Sassá reúne um grupo, vai para a frente da SUAB, fazer um protesto, uma reivindicação, dizendo que não tem resposta, e aí já havia marcado uma reunião com a SUAB. No momento em que ele fazia essa manifestação, Cícero Custódio, ele simplesmente esquecia, entre aspas, que ele já havia se comunicado com a SUAB e que havia uma reunião marcada para tratar desse projeto que ele tem para a moradia dos trabalhadores da construção civil. Uma reunião marcada para as 5 da tarde de hoje. O que significa isso? O que significa, portanto, qual a ideia de se fazer uma manifestação, se não para tumultuar, já que existe uma conversa? A gente manifesta, a gente protesta no momento em que um dos lados não suporta, ou não dá resposta, ou não tem entendimento. Neste caso, já existia entendimento. Mesmo, volto a dizer, mesmo a SUAB não atendendo exclusivamente a uma entidade de classe, mesmo assim, a secretaria, a superintendência, no caso, chamou o sindicato para ouvir qual a reivindicação e ver de que maneira ambos poderiam trabalhar juntos para desenvolver um projeto de habitação que atendesse a necessidade dos trabalhadores da construção civil. Cícero Custódio está perdendo o foco em uma manobra claramente eleitoreira, apesar de se dizer não candidato nas eleições de 2016. E ao fazer isso, ao fazer isso, derruba por terra todo o trabalho que ele fez ao longo do período da Copa do Mundo, lutando pelos trabalhadores. Está literalmente perdendo o foco e, principalmente, perdendo o respeito da população no momento em que mobiliza pessoas, sem fim nenhum, para começar a fechar a avenida e prejudicar o direito de ir e vir dos cidadãos de Manaus. Esta é a minha opinião. Marcia Lasmar, vamos em frente. Marcia, a gente vai trazer agora um balanço que a Polícia Civil fez da quarta edição da Operação Pescador, realizada ontem na Zona Norte. Mas ainda não tem os suspeitos dessa série de mortes que foram registradas no fim de semana. Então a gente traz aí essas operações que a Polícia está fazendo e, principalmente, a Operação Pescador, que já está na edição de número 4. Ainda tem mais que acontecerão aí durante todo o mês de julho. Vamos colocar aqui na tela. 150 policiais trabalharam em bairros da Zona Norte. Mais de 2.500 pessoas foram abordadas. Quase 1.500 veículos passaram pela revista dos policiais. Um deles era roubado e foi apreendido. A polícia tem que estar na rua, seja civil ou seja militar. Coloca-se um efetivo mínimo necessário dentro dos quartéis, das SICONs, das delegacias. O restante é na rua. Nove pessoas foram presas durante a operação. Duas em flagrante por tráfico de drogas. Seis mandados de prisão foram cumpridos pela Delegacia Especializada em Captura e Polinter. O objetivo maior é trazer a segurança, a sensação de segurança para a sociedade. Na verdade, ontem nós, já nas nossas estatísticas, durante a operação pescador, não tivemos nenhum homicídio ainda. Ainda, segundo a polícia, durante a operação, os crimes na Zona Norte de Manaus reduziram em 70%. Quanto à série de homicídios do fim de semana, a Secretaria de Segurança Pública criou uma força-tarefa para ajudar nas investigações. No entanto, os trabalhos seguem em sigilo e até agora não se tem informação de suspeitos. A única coisa que temos de informação que nos leva, como disse o doutor Sérgio Fontes, a possibilidade de ter envolvimento de policiais é o calibre de armas que foram usadas na maioria dos homicídios, que é .40. Mas sabemos também que esses homicídios para trás também foram feitos por armas de calibre .40 e que chegaram aos autores homicídios, não eram policiais militares. Esta semana está programada mais uma operação pescador de combate à criminalidade. Olha só, a gente está vivendo um período complicado. Complicado por quê? Aconteceu essas duas semanas aí, essa quantidade de mortes, que foi uma exceção a todas as outras ocorrências de fim de semana e balanços de fim de semana. Todas as segundas-feiras a gente traz, toda a imprensa acaba trazendo as ocorrências do fim de semana e nós também trazemos no boletim de manhã às 9h50, aqui no programa da comunidade. Então, essas duas semanas, foram duas semanas aí que nos assustaram, realmente nos assustaram. Mas o que vem acontecendo em desdobramento a pessoas com interesses exclusos, a pessoas que ficam propagando aí boatos mentirosos na cidade, precisa trazer essa atenção aos moradores. A todos nós, todos nós que vivemos aqui na cidade, todos nós que moramos aqui em Manaus, os municípios aí da região metropolitana, precisa ficar atento principalmente a esses boatos, a esses trotes de pessoas mal intencionadas que querem causar o terror. A polícia está agindo, a polícia está trazendo aí a operação pescador, tem a polícia, tem também outra operação que é a Operação Presença, também da polícia militar, que está também trazendo essa repressão, essa criminalidade toda. Mas principalmente, a gente precisa ter nesse momento confiança, confiança na Secretaria de Segurança, confiança nas nossas polícias civil e militar, para não agir de uma maneira e não reagir a determinados boatos que tragam transtorno para a gente, que tragam essa sensação de insegurança. Então, a gente precisa aí enfrentar esse momento com paciência, porque a polícia está travando uma batalha, está travando uma luta, e precisa do apoio dos moradores, precisa do apoio das pessoas, para que eles continuem trazendo toda essa repressão à criminalidade e ao tráfico de drogas. A gente trouxe essa semana, Amaral, mais 500, mais de meia tonelada de droga que foi apreendida. Se eu não me engano, já somo aí 3 toneladas e meia de entorpecentes, somente nesse primeiro semestre de 2015. No ano passado foi 1 tonelada e meia durante todo o ano de 2014. Então, a gente está vendo aí que o trabalho está incessante, está forte, os policiais civis, os policiais militares, todo mundo trabalhando para reprimir o tráfico de drogas e todos os crimes que desdobram a partir desse tráfico de drogas. E aí acaba acontecendo assaltos, acaba acontecendo aí essas ameaças às pessoas. Então, isso é todo um trabalho conjunto e, principalmente nesse momento, a gente precisa ter segurança e saber filtrar, saber entender o que realmente é verdade e o que é propagação de pessoas que estão querendo causar o terror. Amaral. Quando o cidadão empresta o seu tempo para propagar mensagens de terrorismo pelas redes sociais, ele de nenhuma maneira está contribuindo para uma melhoria da cidade em que ele vive. E, infelizmente, dezenas, centenas de cidadãos acabaram compartilhando, no uso, no uso legítimo de suas redes sociais, mensagens que não têm outro objetivo, se não levar terror e medo à população da capital amazonense. É interessante quando a Marcia Lasmar falou de investigação, porque agora não são apenas os 35 homicídios ou a série de 17 que vem sendo investigada, mas também a origem desses trotes. Trotes que tentam desclassificar o trabalho da Secretaria de Segurança Pública e, ao mesmo tempo em que tenta desclassificar esse trabalho, tenta tirar da população o crédito que a população tem no sistema de segurança. E isso, meu amigo, é o princípio da anarquia. A população não pode perder de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, observe bem, não pode perder de maneira nenhuma a confiança nas forças de segurança, a confiança no trabalho que faz o Estado. A gente não pode. É como se você contribuísse para isso e, ao mesmo tempo, não tivesse... É como se você pagasse uma segurança privada, por exemplo, para a sua empresa e não confiasse naquela segurança. Então, é exatamente esse princípio. E é isso, volta a dizer, é isso que o crime organizado quer. O crime organizado objetiva que a população perca a confiança na polícia. O que o traficante quer é que você que está assistindo a gente aí do outro lado não confia mais no policial e ele tenta de todas as maneiras, e agora com o uso das redes sociais, também fazer isso. Como? No momento em que a população não confia na polícia, ela não vai mais denunciar a boca de fumo que está ali no bairro, ela não vai mais denunciar aquele carregamento de droga que está vindo pela N070 e, dessa maneira, o crime organizado vai respirando e vai ganhando força. Portanto, não seja bobo, meu amigo e minha amiga. Não se deixe cair numa série de mentiras e trotes que tem como objetivo fazer com que você perca a confiança na força de segurança que opera aqui na capital e no interior, na polícia militar, na polícia civil e na Secretaria de Segurança Pública. Essa é uma medida desesperada do crime organizado, para fazer com que o cidadão, em um momento de medo, deixe de se comunicar com a polícia e, dessa maneira, abra espaço para a criminalidade. Agora, uma outra coisa que eu quero, com base na Operação Pescador, eu quero comentar aqui. A SSP, a Secretaria de Segurança Pública, junto com todos os seus ramos de investigação, precisa dar uma resposta a série de crimes que foram registrados aqui na capital. Foram 17 homicídios com características muito parecidas. Portanto, já está na hora da força-tarefa dar uma resposta. Porque essa resposta não é só para a população, que hoje exige isso. Essa resposta também é para os criminosos, que tentam, de uma forma ou de outra, tirar a credibilidade do trabalho da polícia. Marcia Lasmar. Amaral, e é esse trabalho da polícia incessante que tem aí investigado e trazido aí muitas respostas a esse número de mortes violentas que a gente vem acompanhando nesses últimos fins de semana. Fins de semana. E a Operação Presença foi intensificada justamente para combater esses crimes na capital. E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Policiais militares que realizam o patrulhamento do bairro Cidade Nova, na Zona Norte, montaram uma barreira para identificar possíveis ocorrências. Motos, carros e até ônibus foram parados. Normalmente, as abordagens acontecem durante os fins de semana. Mas, após o grande número de homicídios registrados, a Operação Presença foi intensificada. De acordo com a PM, elas acontecerão todos os dias em várias zonas da cidade. Barreiras policiais, pontos de visibilidade. Nós temos momentos em que é feita a saturação, né? Conforme os dias, os horários, né? Durante o dia, a gente faz desencadeia essa operação com várias atividades. Do dia 17 de julho até a última segunda-feira, 32 pessoas foram autuadas, 10 armas de fogo apreendidas, 13.500 pessoas abordadas, 16 veículos recuperados e mais de 42 barreiras policiais em vários pontos de Manaus foram montadas. E aí a gente vê todo esse trabalho que a polícia está fazendo, está realizando. E como é que ainda tem, Amara? A gente que está dizendo, ah, eu não confio, não está seguro, né? Passa informações, acaba acreditando em informações mentirosas que estão sendo aí colocadas e propagadas. Minha gente, esse é um momento de paciência. Esse é um momento em que a gente tem que aguardar a manifestação e a posição da polícia, da justiça e principalmente das investigações da Secretaria de Inteligência. Esse é um momento que a gente precisa simplesmente ter confiança. Mais uma vez, eu acho que essa é a palavra que a gente começou o programa hoje trazendo esses balanços, o resultado dessas operações que a Polícia Civil, a Polícia Militar vem organizando para justamente trazer a segurança aos moradores, trazer a segurança aos cidadãos e deixar claro que quem tem que ter, quem tem que ficar seguro é cidadão, não é bandido, não é quem está no mundo da criminalidade. Este sim é que tem que ficar trancado desde casa. Não a gente, não o cidadão. Quem tem que ficar se escondendo e ficar trancado dentro de casa é o cara que está na criminalidade. O cidadão, não. Então a gente precisa ter confiança nos delegados, nos investigadores, nos policiais militares, todos aqueles que estão no combate incessante contra o tráfico de drogas, contra os crimes de homicídio, contra os crimes de estupro, os crimes de roubos, todos aqueles que tiram a sociedade do sossego. E por favor, vamos manter a calma, a paciência e principalmente nada de ficar propagando notícia mentirosa. Vamos ter consciência e sensatez nesse momento. Amaral. Coloca na tela aqui, diretor, para mim, quando chegamos a 11 horas e 43 minutos, a foto do Neném. O Neném é um traficante conhecido, liderava o tráfico de drogas na zona leste da capital já fazia algum tempo, mas foi denunciado, foi denunciado pela população que anonimamente acionou a equipe da ROCAM. E aí na madrugada de hoje, os policiais da ROCAM acabaram prendendo o Neném. Ele comandava diversas bocas de fumo ali na região do Tancredo Neves, zona leste da capital, foi preso em flagrante na casa dele com essa grande quantidade de drogas. Parece pouco, né? Parece pouco, mas isso aqui iria abastecer uma série de usuários de drogas e dessa maneira fazer funcionar esse mercado criminoso. O Neném, que é o Wallace Tobar, que aparece aqui na tela, foi preso em flagrante pelos policiais da ROCAM, encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia na zona leste de Manaus. E para você ter ideia da droga que estava com ele, além de cocaína, existia pasta base, oxi, maconha do tipo skunk. Além disso, como você observa ali nas imagens, havia uma balança de precisão. Ou seja, ele era preciso no momento de pesar a droga. Só não sabia que já estavam de olho nele e fez muito bem. Eu quero aqui parabenizar o cidadão ou a cidadã que teve a coragem de denunciar o Neném. Sabe por quê? Porque esse tipo de traficante, no momento em que ele age ali em determinada boca de fumo e abastece pequenos pontos de venda de droga, ele tenta fazer com que a população compre aquela ideia. Sabe como? Ele faz assim, não, olha, aqui não vai ter roubo, aqui não vai ter tráfico, pode deixar que aqui os meus meninos não vão mexer em ninguém. E aí ele leva essa ideia falsa ao cidadão de que com a presença dele ali está tudo certo. E na verdade a gente sabe que não. Porque de uma hora para outra vem um pistoleiro acertar contas com ele e acaba matando o cidadão inocente pelo meio. E aí o cidadão de bem, que entende isso, fez muito certo. Acionou a equipe da ROCAM, a ronda ostensiva Cândido Mariano, que faz parte do policiamento especializado da polícia militar do Amazonas, chegou lá com o Neném e não teve conversa. O Neném agora vai chorar, na Raimundo Vidal Pessoa, vai responder pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa, além do quê? Tem um monte de gente que junto com ele ainda está sendo procurada. Ele foi flagranteado, mas ainda tem gente sendo procurada, gente que fazia parte do mesmo grupo criminoso que abastecia pequenas bocas de fumo lá no Tancredo Neves ou na leste da capital. Continuam as investigações, só que agora o Neném vai chorar na cadeia. 11 horas e 46 minutos, ligue, participe, faça a sua denúncia. O programa agora, o programa da sua comunidade está ao vivo, aguardando pela sua participação. Enquanto você liga, participa, denuncia junto com a gente, interage pelo nosso número do WhatsApp, 981-16-3529, Marcia Lasmar, e dica especial. Aliás, vale sempre muito a pena ficar de olho no que diz a Marcinha. Amaral, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Muito bem, obrigado, Marcinha. Diretor, isso mesmo? 11 horas e 47 minutos? Meu Deus, como o tempo voa. Você que está aí chegando agora, está acompanhando o programa da comunidade, comprou o seu Agora Impresso, fique atento, porque daqui a pouco tem sorteio ao vivo aqui nos estúdios. São mais R$ 100 que você corre o risco de ganhar. E R$ 100 nesse tipo de crise ajuda, e ajuda muito. Tem um pessoal que já me falou ali pela rua que diz que se ganhar esse senzão, vai comprar um tambaqui e o carvão, porque a churrasqueira já está no jeito para fazer o churrasco, para fazer aquele peixe assado no sábado. Essa é uma ideia bacana. Qual que é a sua ideia aí do outro lado? Já pensou no que fazer com esse senzão? Pois vá pensando. Quem sabe você não ganha daqui a pouco. Depois do intervalo, a gente volta com o programa agora, o programa da comunidade. Quem sabe, semanas premiadas para você. O sucesso das semanas premiadas está de volta, e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar R$ 100 todos os dias. Compre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha R$ 100 na hora. Sorteios todos os dias, no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de R$ 30 mil e uma moto zero, que serão entregues no Agora é Festa. Semanas premiadas só no Jornal Agora.